O renascimento de um gigante. Ainda é cedo para sabermos onde esse time vai chegar, mas a volta de um Milan forte no cenário nacional e continental é motivo de comemoração não só para os torcedores rossoneiri, mas também para todos os amantes de futebol que cresceram vendo um Milan protagonista por décadas e décadas. Porque veja bem, já são sete anos seguidos sem conseguir ser um dos quatro primeiros italiano. Já são sete anos seguidos sem conseguir disputar a Champions League, taça que quase ninguém sabe tão bem como levantar. Mas o Milan da temporada 2020-2021 promete acabar com essa sina. O principal responsável por isso? Stefano Pioli, que em sua segunda temporada em Milão tem conseguido extrair o máximo dos seus jogadores e jogado um futebol de alto nível. A partir de agora então, você vai descobrir como jogar igualzinho ao Milan de Pioli aí no seu FIFA. Já faz aquele combo para fortalecer a gente. Não tá inscrito no canal? A hora é agora. Clica aí. Aproveita também para deixar o seu like e ativa o sininho para ficar ligadaço aqui no Táticas. E ah, nem preciso falar o quanto vocês imploraram pelo Milan de Pioli por aqui nos comentários. A gente demorou, mas tem certeza que essa tática chegou em uma ótima hora. Então pode continuar, dar suas sugestões por aí, que uma hora o seu vídeo vai chegar. Então bora lá. Para começo de conversa, o esquema é inquestionável. 4-2-3-1, dos mais ortodoxos possíveis. No FIFA, pode pegar o 4-2-3-1 aberto e fazer apenas duas mudanças. A primeira, você vai transformar o seu lateral esquerdo em ala e vai avançar com ele uns 10 passinhos, até onde dá. Além disso, você vai pegar o seu meia pela esquerda e avançar também uns 10 passinhos. Pronto, seu time já está posicionado da maneira correta. Nas táticas coletivas, o estilo defensivo vai ser o pressão pós-perda. Como boa parte dos times de sucesso do futebol atual, o Milan de Pioli tem uma marcação muito agressiva quando perde a posse. No momento que a gente está gravando esse vídeo, o Milan é quem mais desarma e é o time mais jovem da Série A, então você vai usar todo esse vigor físico para marcar desde lá da frente. Não conseguiu roubar? Beleza! Sua marcação vai recompondo lá atrás e você vai continuar a tentar desarmar, até conseguir fechar as opções do adversário e retomar a posse de bola. A amplitude fica em 5 e a profundidade em 6, um pouco acima da média mesmo. E para equilibrar bem isso para sua recomposição defensiva, a gente vai usar algumas instruções individuais mais para frente. No estilo ofensivo, equilibrado. O Milan vai trabalhar a posse com muita qualidade quando necessário. Até porque tem diversos jogadores com muita qualidade na condução da bola em seu elenco, especialmente no seu meio de campo. Mas o Milan também vai saber usar um jogo mais direto quando for preciso. para ganhar essa bola lá na frente, na maior parte das vezes com o Ibra, em apenas um ou dois toques na bola, para desmontar a marcação do adversário e levar muito perigo nas ultrapassagens. A amplitude vai ser 7. O Milan vai criar muito do seu jogo pelo meio, mas constantemente as jogadas mais perigosas vão surgir pelas laterais do campo. Muitas vezes, a ideia do Milan vai ser atrair grande parte dos marcadores para um lado do campo, para encaixar uma boa virada de jogo e achar alguém em ordem de jogo. Ótimas condições do outro lado. Até pela boa quantidade de chance que você vai criar pelas laterais, o ideal é uma área sempre bem povoada. Então vamos de 7 barrinhas dos jogadores na área. E o jogo aéreo desse Milan vai ser ainda mais forte na bola parada. Um especialista nas altas e escanteios como o Chalhanoglu. Ótimos cabeceadores como o Ibra, Theo Hernandes e Romagnoli. A receita perfeita para ser um pouco mais ousada do que o usual e colocar 4 barrinhas tanto nos escanteios como nas faltas. E pode confiar mesmo no Chalhanoglu na bola parada. Bate falta de perto, de longe, escanteio da esquerda, da direita e só num bate-pênalti porque ele não é nem louco de tentar tomar o poço do Ibrahimovic. Bate instruções individuais aos jogadores. O Donnarumma fica com sai nos cruzamentos e com goleiro líbero. E esse cara mostra temporada a temporada que tem potencial para ser um dos grandes goleiros do futebol mundial. Na zaga, que aéreo Romagnoli com tudo no padrão. Além da segurança defensiva lá atrás, você vai poder contar bastante com eles para fazer aqueles lançamentos conectando seus homens da frente. O Calabria também fica com tudo no padrão. Nas corridas ofensivas, nas interceptações e também nos tipos de corrida. Porque ele vai atacar próximo à lateral muitas vezes. Mas também vai entrar pelo meio de vez em quando. O Theo Hernandes vai ser um dos principais jogadores do seu time aqui pela ala esquerda. Ele vai constantemente espetá-la na frente e ser um elemento ofensivo importantíssimo. Muito vigor físico, um faro de gol que poucos defensores têm no mundo e uma ótima qualidade nos cruzamentos. Para fazer isso tudo, o Theo Hernandes fica com participar do ataque e com ataque misto nos tipos de corrida. Assim como o Calabria, vai ter hora do lateral da amplitude, mas também vai ter hora do lateral atacar por dentro. Sua dupla de volantes vai aliar muito bem a destruição e a construção. Firmes na marcação e com qualidade também na criação, o Tonale e o QC ficam com quase tudo no padrão. O Tonale vai ter só a instrução de cobrir o centro aqui na posição defensiva. Já o QC fica com cobrir a lateral mesmo, porque muitas vezes ele vai ter que proteger as descidas do Theo lá pela esquerda. Aqui no apoio ofensivo do QC, o natural vai ser o padrão. Mas quando você precisar de superioridade numérica na saída de bola e quiser dar mais liberdade para os seus laterais, o QC pode ficar com entrar no meio da zaga, que ele vai desempenhar muito bem esse papel. Seu desenho tático vai mudar um pouquinho e você vai poder ter outras alternativas para criar suas jogadas. Como meia pela direita, o Salama Ekerz vai ter um papel tático bem importante e vai interagir muito com o Calabria pelas laterais. Nas instruções, voltar para defender interceptações agressivas. De resto, tudo no padrão. Pela meia esquerda, rebite. Atacante de origem, ele vem desempenhando uma função bem bacana iniciando pelas beiradas do campo, mas o papel dele vai ser bem mais amplo do que esse. Ele vai constantemente fazer as corridas para dentro, aproveitando as descidas do Theo Hernandes e muitas vezes vai acabar formando quase que uma dupla de ataque com o Ibra. Para isso acontecer no FIFA, o rebite fica com voltar para defender no apoio defensivo, com cortar para dentro na criação de oportunidades, fica com padrão nas corridas de apoio, tem entrar na área nos cruzamentos e também tem interceptações agressivas. Chegando agora no 10, Rakan Chalhanoglu. Após um início apagado pelo Milan, o turco se encontrou nas mãos de Stefano Pioli. Mais do que o dono da bola parada, o meia é responsável por boa parte da criatividade da equipe. O Chalhanoglu vai ajudar desde o momento defensivo. Com a posse, ele vai flutuar bastante e sempre vai se aproximar do setor da bola. Com a bola, ele vai conectar os companheiros com passes-chave e vai se posicionar na entrada da área e espera de oportunidades para finalizar. Nas instruções, ele tem voltar para defender, ficar na entrada da área para os cruzamentos, tem deslocamento livre e interceptações agressivas. Como você percebeu, seus três jogadores de meio vão ter as instruções de voltar para defender e interceptações agressivas. Esse vai ser o balanço ideal para o seu Milan pressionar lá na frente, mas para também recompor as linhas o mais rápido possível quando a pressão não surtir efeito. E aqui já fica o nosso aviso. Essas instruções vão exigir bastante do físico dos seus jogadores e você vai precisar saber administrar isso. E lá na frente, o homem. Zlatan Ibrahimovic. Se alguém ainda duvidava que o sueco renderia em alto nível quase aos 40 anos, a resposta está vindo dentro de campo jogo atrás de jogo, uma máquina de fazer gols. Mas também uma peça-chave que vai ajudar a descomplicar os seus ataques com muita inteligência e movimentação. O Ibra fica com padrão nas corridas de apoio, fica com papel de pivô nas corridas ofensivas, tem interceptações conservadoras e fica no ataque no apoio ofensivo. Isso aqui vai ser fundamental para ele não se desgastar muito e estar sempre em ótimas condições para finalizar as jogadas. O banco de reservas ainda vai te dar boas opções lá na frente, como o Rafael Leão, o Brahim Dias, o Haug e o Castilheiro. O Benacer pode substituir muito bem os seus volantes e o Dalo é um cara confiável para qualquer uma das laterais. Isso sem contar outras peças interessantes e extremamente promissoras do elenco. E basicamente, esse é o Milan de Stefano Pioli. Um Milan com a liderança de Zlatan dentro de campo e com um grupo que vai assimilando bem demais as ideias do treinador. Um elenco jovem e promissor que promete dar ótimos frutos ao futebol mundial nos próximos anos. Uma equipe que quer voltar a ser protagonista e tem feito por onde na atual temporada. E aí, gostou da análise do Milan de Pioli que você queria tanto ver por aqui? Já se inscreve no canal correndo se é que ainda não se inscreveu. Deixa também o seu joinha para dar aquela moral para a gente e ativa as notificações para ficar ligado em qualquer vídeo novo que sair por aqui. Quer ver o seu time aqui no Táticas da Vida Real? É só deixar aí nos comentários que a gente está de olho em tudo. Quer muito mais do que o conteúdo que você vê aqui no canal? Vira um membro do Táticas de Futebol. É só clicar em Seja Membro e decidir o que você quer ser. Só se torcedor bronze, prata, ouro, cadeira cativa ou até membro da diretoria. Clica aí e mude a sua forma de enxergar o futebol. A gente fica por aqui. Um grande abraço e até mais! E aí E aí E aí E aí